saudações torcedor tricolor muito bem-vindo aí de volta ao canal tricolor da Silva né essa é a sua primeira vez aqui no canal né seja muito bem-vindo se não é a primeira vez né muito legal que você de volta e bom né essa cara de frustração e decepção você já sabe o porquê né acabou de acabar aí no Morumbi diante de 45 mil pessoas o São Paulo consegue tomar um 2x0 do time reserva do Flamengo né São Paulo também poupou de diversos jogadores né a gente sabe mas e não era para isso sabe e não era para esse futebolzinho medonho que a gente viu hoje não de 45 mil torcedores que pagaram o ingresso cara e torcedores que não estão abandonando o time de jeito nenhum de torcedores estão todo jogo aí estão lotando o estádio do Morumbi cara a gente aqui que paga ingresso a gente merece mais cara a gente merece mais e a gente não abrir o olho desse brasileiro vai ser como foi no ano passado são seis jogos sem vitória e desse seis jogos São Paulo não saiu na frente em nenhum dos seis em nenhum dos seis e a gente tá indo nas copas né tá conseguindo vitórias na base né aquela base da força da torcida em cima apoiando a gente tá conseguindo fazer um a zero conseguindo levar a vantagem aí mas no Brasileiro tá difícil no Brasileiro tá difícil e olha bom vamos falar da escalação que o Rogério mandou a campo hoje né torcedor é como eu já disse time misto né mas ainda assim jogaram poucos titulares né pouquíssimos acho que hoje pode se dizer que foram três né mas na realidade foram dois é bom vamos lá a escalação do São Paulo hoje que o Rogério mandou a campo foi a seguinte no gol Felipe Alves São Paulo jogou um 4-4-2 hoje não jogou no 3-5-2 né não a princípio né na lateral direito Rafinha desculpa a dupla de zaga Miranda e Léo na esquerda o Reinaldo voltando aí ao time depois daquela lesão jogou contra o Atlético Mineiro né tirou ele aí quase um mês né Reinaldo voltou aí no meio-campo o meio-campo formado pelo Maia Pablo Maia Igor Gomes que nem quando o time é poupado ele sai do time né impressionante isso aí teve Galopo um pouco mais à frente ali Nicão Patrick e Marcos Guilherme São Paulo não teve um atacante de ofício mesmo né no jogo de hoje mais uma vez São Paulo o Rogério optou por não colocar o Éder né e eu só me questiono o que que o Éder faz no São Paulo se nem quando o Rogério manda a campo jogadores que não atuam com frequência ou chamado time misto se nem nessas condições o cara entra no jogo o cara entra no jogo nem assim mesmo com 5 substituições ele não entra no jogo e de toda essa tempo até agora na temporada o cara participou ali de pouquíssimos gols ele tem 3 3 gols e ele foi titular aí um bom pedaço aí né da temporada principalmente no Paulista e ele entregou 3 gols e ganha 700 mil e por que ele continua no elenco então por que ele continua no time bom cara é frustrante demais assim sabe a gente a gente sabe que a gente não vai ganhar todas a gente sabe disso a gente não vai ganhar todas mas perder da maneira que perdeu hoje é inaceitável assim é inaceitável o primeiro tempo horrível São Paulo deu todo o espaço do mundo aí para o Flamengo jogar né parecia o Flamengo quer fazer gol ali quando quando quisesse sabe não soube sair da marcação dos caras não crie as chances que criou né foram nada demais nada que fizesse o goleiro dos caras aí o Santos trabalhar assim sujar o uniforme e vamos lá vamos lá vamos lá vamos falar de lance que a decepção é olha está estampada né torcedor eu imagino que você também esteja assim né mas aí vamos para os lances começo do jogo já começou com o Flamengo pressionando bem o São Paulo né como eu disse São Paulo não conseguiu fazer absolutamente nada ali os primeiros cinco minutos e isso foi muito o retrato do que foi o primeiro tempo né São Paulo sem conseguir fazer fazer absolutamente nada mas nos primeiros cinco minutos foi assim São Paulo tomando a pressão do Flamengo Flamengo toda hora com a bola aos seis minutos sai o primeiro gol dos caras uma bola que vem ali pelo lado esquerdo do ataque deles né com o lado direito o Reinaldo ali não tava na junto na bola ali não conseguiu tirar um a zero para os caras aí com seis minutos do primeiro tempo São Paulo só foi conseguir chegar ali né chegar no gol dos caras ali com 15 minutos um chute do Marcos Guilherme aí que foi por cima mas um pouco mais para frente eu quero falar um pouco mais do Marcos Guilherme torcedor e eu quero saber se você vai concordar com a minha opinião ou não mas vamos lá e depois dos 15 minutos São Paulo demorou mais um ano para conseguir chegar ali na área dos caras para conseguir fazer alguma coisa porque não conseguia trocar passes ali era muito passe errado né era só o Felipe Alves tentando sair jogando e ele errou acho que de de todos os passos que ele ele acertou ele acertou um de todos isso porque é o goleiro que sabe jogar com os pés de todos os passos que ele tentou ali ele acertou um no jogo inteiro mas ok aos 29 o São Paulo teve outra chance ali depois de um cruzamento o Marcos Guilherme cabeceou bola bateu no jogador do Flamengo foi para esse canteio aí por volta dos 34 minutos o Flamengo chegou o Felipe Alves fez uma boa defesa né o mínimo que se espera dele né ele tem a confiança o suficiente para fazer uma defesa quando foi exigido e já que é um goleiro experiente né de 34 anos aí ele fez a ele faz a boa defesa 34 e aos 37 São Paulo tem uma chance ali com Galopo mas nada demais assim o Santos né faz a defesa aí aos 39 tem um lance com aquele Everton Cebolinha ele pega a bola ele vai né meio que costurando assim para dentro da defesa para dentro da área ele chuta a bola passa muito próximo aí da trave né do Felipe Alves e depois cerca de três minutos depois ali aos 42 eles têm outra chance ali que aquele Marinho tenta de voleio fazer a defesa ainda mas o Felipe Alves consegue fazer a defesa e essa foi a tônica assim do primeiro tempo São Paulo só conseguiu chegar em chutes de longe assim e chutes que não passaram perto tá não passaram perto só ali o chute mesmo do Galopo que o Santos precisou que conseguiu fazer conseguiu não fez a defesa mas sem dificuldade nenhuma demais o São Paulo não praticamente não saiu da marcação dos caras 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 ali pressionaram muito bem como eu disse São Paulo até deu espaço para os caras jogarem eles se sentiram à vontade dentro do Morumbi com 45 mil pessoas eles se sentiram à vontade o primeiro tempo horrível assim horrível né outro primeiro tempo horrível já tinha sido horrível o contra o atleta do Paranaense né e outra vez São Paulo consegue repetir esse esses 45 minutos iniciais aí muito fraco assim queda de rendimento assim nos últimos jogos assim tá tá bem nítida né a gente sabe que a temporada é desgastante ok a gente teve o Patrick voltando hoje né depois do Edema teve o Reinaldo voltando hoje depois de um mês aí mas a gente merecia mais né a gente merecia mais e aí torcedor segundo tempo começou começou com alterações né o Rogério já fez a substituição então colocou Caleri e colocou Diego Costa né tirou o Patrick tirou Miranda no princípio até mostrou ali na imagem do Premier que o Miranda tava colocando gelo ali na coxa mas segundo informação deles ali não foi nada demais né foi só uma prevenção mesmo o Patrick a gente sabia que não ia jogar o jogo todo ali porque voltando de lesão né mas bem o segundo tempo começa como terminou o primeiro caras em cima né mas conforme foi passando ali o segundo tempo São Paulo até teve um momento que esteve bem no jogo que até né arriscou um pouco mais teve um certo controle e aí o Flamengo precisou colocar aí três dos seus principais jogadores né mas antes disso voltando aqui só nos os lances assim aos 11 o Caleri teve a primeira oportunidade dele pela direita ali o Caleri cabeceia né o Santos defende e cara acho que do Caleri é é isso assim cara que é praticamente a bola não chegou no cara e aí fica difícil né a gente ter um bom atacante um atacante goleador mas a bola não chegar nele aí fica difícil não dá para ele sair da área driblar todo mundo né e fazer o gol sabe que não dá mas aí vamos lá continuando aqui nesses lances do jogo aos 23 eles até tiveram uma uma primeira grande oportunidade deles ali no segundo tempo um chute por cima aos 27 eles de novo atacaram e o Felipe Alves fez uma boa defesa aos 27 esse lance aos 30 em seguida eles voltam a atacar de novo e o Felipe Alves defende mas ele defende meio que no susto se eu não tô enganado eu vi que a bola pega mais ou menos na perna dele ali consegue defender a bola ainda volta ali para a área mas o Paulo consegue apostar aos 34 de novo um chute perigoso ali se eu não tô enganado foi do Arrascaeta né saiu recebeu um bom passe e saiu no cara e boa para chutar finalizou bola foi por cima o Paulo só foi chegar de novo com Marcos Guilherme aos 37 que ele sai cara a cara assim depois de um erro da defesa deles ele sai cara a cara vai cara a cara na hora de decidir na hora de definir ele sente cãibra ok não é culpa dele mas ele sente cãibra na hora de decidir a chance mais clara que São Paulo teve no jogo cara sente cãibra enfim né é a uns 42 o São Paulo ainda chegou outra vez o Galopo faz uma jogada ali pelo lado direito cruza e aí cara impressionante esse tipo de jogada não cai para o Caleri cai para o Marcos Guilherme cai para o Marcos Guilherme ele só ia precisar empurrar para o gol ele não conseguiu fazer nem isso então assim as duas melhores chances que São Paulo teve no jogo cai justamente no pé do pior jogador em campo hoje é impressionante impressionante assim impressionante e aí depois de um escanteio que São Paulo teve São Paulo todo no ataque né em busca do empate né não poderia ser diferente os caras não conseguem um contra-ataque só tem o Rafinha só na defesa né contra quatro jogadores né é e o o atacante deles lá que ele se acha o tal lá com a bola tava com a bola mais três vindo em velocidade só contra o Rafinha o gol né tem o que fazer e o jogo acaba nisso uma partida horrorosa do São Paulo que teve até teve um momento de crescimento no jogo um bom momento no jogo mas parou por aí excepcionante decepcionante e agora é se preparar para a Copa Copa Sul-Americana quarta-feira tem jogo aí de volta lá no Ceará vamos em busca dessa classificação porque no brasileiro a gente já tá nítido que a gente não vai arrumar nada então a gente não pode vacilar nas copas também não dá a gente quer alguma coisa nesse ano vai acontecer por meio das copas concorda torcedor deixe seu comentário aí cara eu tô muito decepcionado com a bola de São Paulo hoje muito decepcionado nossa assim é mas enfim comente torcedor comente que você achou se você concorda comigo aqui eu vou passar minhas notas agora para o time hoje e deixa aí nos comentários se você acha que eu tô pegando pesado aí na questão das notas ou não você deixar suas notas também vai ser bem legal aí e a gente vai conversando aí nos comentários beleza vamos lá pro nosso goleiro aí Felipe Alves fez até uma uma defesa quando foi exigido né pra sair com os pés é um horror se contrataram ele porque ele sabe jogar com os pés olha contrataram o cara errado o cara errado erra todos os passos que tenta teve um lance que o Rafinha ajeita para ele ali de peito de peito dentro da área ele ele se borra ali ele se borra de medo e parece que não conhece a regra ele pega e dá um bico para a lateral ele podia pegar com as mãos porque o Rafinha ajeitou de peito para ele cinco e meio para o vídeo Felipe Alves hoje o Rafinha ele até apareceu aí bem né razoavelmente bem no primeiro tempo no segundo ainda tentou fez alguns cruzamentos dois cruzamentos ali cruza bem né deixar um seis para ele hoje a nossa dupla de zaga Miranda e Léo cinco e meio para os dois Miranda ainda saiu no na volta para o segundo tempo ele saiu é substituído entrou o Diego Costa que também fica com cinco e meio e bom para fechar o nosso sistema defensivo ali o Reinaldo voltando a campo hoje depois de um mês parado aí uma nota cinco o primeiro gol ali foi meio que né ele não tira ali né meio que em cima dele ofensivamente também não apareceu bem nota cinco para o Reinaldo hoje foi legal não e aí essa nota cinco eu vou repetir para o Pablo Maia e para o seu Igor Gomes Igor Gomes não é novidade né a gente sabe ele faz uma partida boa faz dez ruins ai taticamente ele é importante ok ok não discuto que taticamente ele é importante mas não precisa ser né precisa ser mais né de algo a mais né para um meia que joga no São Paulo precisa de bem mais né nota cinco para ele como eu disse Pablo Maia também não gostei dele hoje teve chance ali para chutar não chutou fez besteira ali deu contra-ataque para os caras fez a falta tomou amarelo e tá fora do próximo jogo cinco e meio é cinco cinco para ele e bom mais a frente né o Galopo eu vou deixar uma nota seis entre os jogadores de meio campo ali foi o que mais tentou né nada demais também mas foi o que mais tentou o que mais né buscou o jogo ali a para seis Nicão e Patrick cinco Patrick voltando né como a gente já sabe só jogou o primeiro tempo nota cinco Nicão jogou mais mas a gente acha que vai não vai o Nicão difícil hein Nicão difícil para o Marcos Guilherme o Marcos Guilherme é nota zero nota zero sabe o cara errou tudo tomou chapéu caiu sozinho o cara sente câimbra na hora de finalizar na melhor oportunidade que o time tem o barato sai caro o barato sai caro o cara que já não fez absolutamente nada no Santos cara já não tava legal no lá no Inter ah mas ele tá livre no mercado pode vir de graça cara de graça é isso aí cara o barato sai caro mano nota zero sabe jogador fraquíssimo limitadíssimo difícil né difícil sabe e para as alterações que o Senna fez né o Caleri nota seis o Caleri é aquele cara que briga né teve uma boa chance de cabeça mas a bola não chega nele fica difícil né não dá para o cara fazer tudo né mas mesmo assim aquele cara brigador que a gente conhece né nota seis do Caleri como eu disse o Diego Costa ficou com cinco e meio né o Rodriguinho que entrou aí cara ele teve a chance de finalizar para o Moscou no lance mas também não dá para ficar cobrando dele assim sabe é um moleque de 18 anos aí então também não dá para jogar a responsabilidade em cima dele assim mas não entrou legal não nota cinco também infelizmente infelizmente para o Wellington e para o Igor Vinícius né cinco e meio cinco e meio e para o Rogério Senna cinco e meio também cinco e meio até no Premiere aí falaram deram informação que o Rogério fez oito jogos contra o Flamengo e ele perdeu todos os oito jogos ele não conseguiu um empate e se a gente avançar na Copa do Brasil talvez a gente enfrente o Flamengo aí na semifinal e o Rogério nunca ganhou um jogo do Flamengo ou empatou ele perdeu oito jogos contra os caras de oito jogos que ele fez então assim né fica difícil fica bem difícil ou a gente muda essa postura aí dentro do campeonato brasileiro ou é outro daquele campeonato para se esquecer né outro campeonato que a gente não vai conseguir absolutamente nada vamos nas Copas vamos lutando nas Copas né como a gente tem feito aí né mas se esquecer o brasileiro e ficar vacilando dessa forma aí olha pode cobrar um preço alto no final vamos torcer para que não vamos torcer para que São Paulo se recupere aí porque olha seis jogos sem vencer e desses seis jogos não saiu na frente nenhum deles difícil né torcedor difícil o que que você achou do jogo de hoje você concorda com as minhas notas não deixa aí nos seus comentários se você bom curtiu esse meu desabafo aqui né que hoje é um desabafo né cara desse futebol horroroso que o São Paulo apresentou hoje deixe seu like e inscreva-se no canal eu quero só agradecer aí a todos os inscritos né muito obrigado mesmo assim de coração sabe que vocês recebam o dobro do que vocês me proporcionam se inscrevendo no canal e dando esse like assim muito obrigado mesmo vou ficando por aqui a gente vai né se falando aí durante a semana quarta-feira tem jogo eliminatório começou uma chuvinha boa aqui olha vamos São Paulo vamos para cima aí do Ceará vamos buscar essa classificação que é muito importante aí para nós hein muito obrigado torcedor muito obrigado por tudo muito obrigado por tudo inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos aí caso você não seja inscrito ou seu amigo não seja inscrito valeu torcedor comente aí hein deixe nos seus comentários aí que você achou dessa parte do São Paulo hoje hein e a gente vai se falando aí valeu torcedor e vamos São Paulo hein vamos se recuperar hein vamos se recuperar hein tchau tchau tchau